Para marcar a Semana da Mulher em Presidente Vargas, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, por meio da Secretaria da Mulher, realizará pela primeira vez o lançamento da Marcha das Margaridas no município. A mobilização acontecerá neste sábado, a partir das 7h30 da manhã, com concentração em frente ao STTR e pretende reunir um número expressivo de mulheres trabalhadoras do campo e da cidade. A gente já tomou bastante, já focamos bem nisso e estamos querendo levar todas as mulheres do campo, da sede, todas as mulheres, para a gente fazer essa parceria sobre os nossos direitos, se juntassem até aqui no Sindicato dos Trabalhadores Rurais e em 8h, a gente se deslocar para a rua. E não só eu, secretária, como os outros secretários do Sindicato, mas sim os professores, gente de saúde. Quem se ajuntasse a nós tem os direitos de só a pausa e falar, porque se nós sabemos todos os direitos, sabemos da dificuldade que a gente vive. Essa é a primeira vez que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Presidente Vargas irá promover a Marcha das Margaridas. É um momento onde todos irão às ruas protestar contra as desigualdades sociais, denunciar todas as formas de violência e exploração e apresentar propostas para avançar na construção da democracia e da igualdade para as mulheres. Segundo a secretária da Mulher, do STTR de Presidente Vargas, a marcha coleciona conquistas importantes desde sua criação em 2000, mas ainda é necessário que o público feminino conheça e reivindique seus direitos. As mulheres trabalhadoras rurais, sim, as mulheres da sede, sim, não só as mulheres trabalhadoras rurais, mas sim como vereadora, vereador, entendeu? Todos eles que puderem estar junto conosco, sejam bem-vindos, entendeu? Então, esse é um convite que eu quero fazer para todas as pessoas, da comunidade, criança, todos os homens trabalhadores rurais que puderem vir, instigam ter a gente, não é só mulher. É um lançamento da Marcha das Margaridas, sim, mas os homens também é fundamental estar entre nós mulheres, na verdade. Então, eles que podem trazer suas esposas, suas filhas, então eles podem sim, sejam bem-vindos, sejam tão assim a nós. Para nós, gente, garra, força, vamos desistir dos nossos direitos, não. Vamos andar, vamos cair no campo, sim, vamos trabalhar. Mulheres, vocês sabem que vocês são mulher guerreira, nós somos guerreira. No ano nós temos que arregaçar as mangas e correr atrás do nosso objetivo. Vamos desistir, não, porque se nós ficarmos com a boca fechada, mais situações difíceis vamos passar.